Boa noite. Eu me chamo Alain Lourenço da Silva, sou professor do curso superior de tecnologia e produção cênica e estou aqui como produtor, coordenador do evento Dança, Luz e Acessibilidade, promovido pela primeira turma do curso, do primeiro ano do curso superior de produção cênica, organizado por eles e a ideia é justamente compreender qual é o papel da dança e da luz e assim pensar a acessibilidade dentro desses dois elementos da produção cênica tão caros no campo da arte e da cena. É isso, no mais, muito obrigado e espero que no próximo você possa estar. Eu me chamo Marlene Dornelis de Lima, eu sou docente do curso de licença de turma e dança da UFG e do programa de artes da cena. Também atuo como apoio pedagógico aqui na Escola Baselio França, na coordenação de arte e inclusão e na dança. Esse evento que tem como tema Dança, Luz e Acessibilidade, ele traz a discussão sobre acessibilidade cultural na formação do produtor, do artista, na formação de plateia e ele vai trazendo todas as camadas dessa produção e o quanto é importante para pensar a equidade, acessibilidade e a transformação social. Olá, meu nome é Luiz Guilherme, eu sou arquiteto e urbanista, professor no curso superior de tecnologia em produção cênica e estamos muito satisfeitos com o evento de hoje que se falou sobre luz, dança e acessibilidade. Espero que todo mundo que veja este vídeo se interesse pelo tema e busque compreender que a luz, como protagonista de um espetáculo de dança, também é uma protagonista como elemento importante de estímulo das sensibilidades. Sou Renata Valero Bovo Curado, eu sou coordenadora de arte e inclusão do Baselio França, atriz, mestre em memória social, licenciada em artes cênicas. Bom, hoje eu participei do evento Dança, Luz e Acessibilidade, aqui com o pessoal da produção cênica noturno e foi muito interessante, nós pudemos discutir, juntamente com a professora Marline, sobre acessibilidade poética, a todas as camadas que envolvem a gente pensar na arte e na inclusão, na profissionalização, na desconstrução da ideia de que corpo pode fazer arte e pudemos refletir um pouco também sobre como construir nesse sentido um mundo mais justo, mais igualitário e mais acessível. Obrigado. Obrigado.